Olá, meu nome é Fábio Chaves, eu sou o fundador do Vista-se, o maior portal vegano da América Latina, e hoje eu vou falar sobre o chiclete Trident, sobre a goma de mascar Trident. Esse vídeo é um oferecimento da loja Vista-se, o link tá aqui na descrição do vídeo, mas é fácil, é lojavegana.com.br. A gente tem lá mais de 700 produtos veganos, hein? É uma loja online que você pode entrar e navegar à vontade sem precisar ficar lendo cada item lá, porque é tudo vegano. Lojavegana.com.br Eu publiquei um vídeo há algumas semanas e citei o chiclete Trident e disse que eu não tinha certeza se ele era vegano ou não, mas que eu achava que não era. E aí depois que eu publiquei aquele vídeo, eu fui pesquisar de novo, eu entrei em contato com a Trident de novo e eu consegui uma resposta, e infelizmente ela não é nada boa pros veganos. Na verdade não é só pros veganos, não, é pra todo mundo que masca chiclete, pra todo mundo que gosta de Trident, eu acho, porque o que eu vou falar aqui, acho que, bom, você viu no título aí, né? Não é nada agradável. Como eu falei no outro vídeo, a desconfiança que a gente sempre tem de chicletes é que o primeiro ingrediente é assim, goma base. E essa goma base, na verdade, pode ser qualquer coisa, eles não falam que é a goma base. E quase sempre essa goma base é feita de glicerina ou de alguma coisa relacionada à gelatina, que por sua vez são restos de animais. Tudo que você pode imaginar que não presta, que sai da batedoura formada uma massa, tal, tratada, industrializada de vários jeitos, e aí eles fazem essa tal da goma base dos chicletes. Aqui no Brasil eu não conheço nenhum chiclete que não tenha uma goma base de origem animal. Inclusive, se você é aí fabricante de chicletes sem goma base de origem animal, entra em contato porque eu quero divulgar aqui. Mas voltando ao Trident, eu entrei em contato perguntando se tinha alguma coisa de origem animal, e eles me responderam por meio da página oficial deles lá no Facebook. Olha só a resposta deles. Oi, Fábio, bom dia. A glicerina utilizada em Trident é de origem animal, entre parênteses, bovina. Não contém nenhum derivado de porco barra suíno. Aí eu fiquei pensando, por que eles falam que não tem porco efetivamente, assim? Eles falam, ah, tudo bem, vaca, ok, boa e tudo bem, mas porco não. E aí eu pensei mais um pouquinho e lembrei que tem algumas religiões que não consomem carne de porco. Então acho que muita gente pergunta pra eles pra saber se especialmente ali se tem porco, porque essas religiões não ligam se tem vaca, cabra ou qualquer outro animal ali no meio. Continuando. A glicerina utilizada em quantidade residual, eles falam que é quantidade residual pra dizer, ah, só um pouquinho, sabe? Ah, residual, só um pouquinho lá, não liga não. É de origem bovina e tem finalidade umectante, auxiliando na suavidade a textura do chiclete. Dá suavidade e textura ao chiclete. Restos de vaca, olha que absurdo. Pra mim isso é muito absurdo, assim, eu não sei se você não liga, enfim. Se você tá aí ouvindo, eu acho que é porque você liga. Restos de vaca dão suavidade e maciez a um chiclete que é consumido no mundo inteiro. Eu tenho certeza que alguém vai assistir a esse vídeo daqui a 30, 50, 100 anos, sei lá, vai falar, não acredito que ele tá falando isso, será que era verdade mesmo? Pior que é verdade, pior que é verdade. Continuando. Esclarecemos ainda que a companhia não realiza testes de animais. Ponto pra companhia, beleza, não faz testes de animais, apesar de colocar a vaca aí no chiclete. A Mondelez Brasil zela pela transparência e segue a disposição para eventuais esclarecimentos adicionais e tal. Olha, isso é um ponto muito positivo mesmo, viu? Porque é difícil a empresa ter coragem de falar, assim, abertamente o que tem na alguma base, por exemplo, ou em alguma coisa que eles não são obrigados a declarar no rótulo. Então, ponto aí pra Trident, tá? Foi muito sincera, muito corajosa. E a gente tem que admirar empresas assim. Realmente tem que admirar empresas assim, porque tem empresas que simplesmente não falam, a gente não sabe e fica aquele negócio. Então, agora você já sabe, Trident tá muito, mas muito longe de ser vegano. Se você achou que essa informação é importante, por favor, compartilhe com seus amigos e não esqueça aí de deixar o like no vídeo, porque aí torna o vídeo mais atrativo pra outras pessoas e faz também aí o algoritmo do YouTube entender que é um conteúdo relevante e ele acaba mostrando pra outras pessoas, tá? Então, like não é só pra me agradar, pra eu ficar contente que vai ter um monte de like, não. É porque realmente faz parte da mecânica do YouTube. Então, por favor, deixe o like aí se você gostou. O dia certo de ter vídeos aqui no canal é terça-feira, então pode voltar aqui terça-feira, 11 da manhã, que vai ter um vídeo pra você. Inscreva-se por aí. Já somos mais de 100 mil. Não deixe de se inscrever pra ajudar o canal a crescer muito mais ainda. Até terça, 11 da manhã. Um abraço. Tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau.